Você sabe calcular o MDC, máximo divisor comum? Não sabe? Então, peraí, olha só. O mínimo múltiplo comum, que é o MMC, é bem parecido com o máximo divisor comum. Mas muita gente não sabe fazer esse cálculo do máximo divisor comum. Então, vamos lá? Bom, pessoal, primeira coisa, nós temos que lembrar quem são os números primos, tá? Então, os números primos lá, o primeiro e único primo par é o 2. Depois do 2 vem o 3, depois do 3 o 5, depois o 7, o 11 e assim por diante. Bom, lembrando também por que eles são primos, então é todo número aí que divide por 1 e por ele mesmo. Então, por exemplo, o 2 aí divide por 1, divide por ele mesmo. Todos os números aí vão dividir por 1. O 3 divide por 1 e por ele mesmo somente. Então, não pode dividir por mais nenhum número, só por 1 e por ele mesmo, tá? Por isso são chamados de primos. Bom, ok. Agora, ó, a gente vai fazer esse cálculo do máximo divisor comum. Então, eu vou colocar assim, ó, 24, 36, 60. Vou fazer um traço. E aí, nós vamos fazer as divisões sucessivas pelos primos. Quando nós temos par, ó, nesse caso nós temos 24, 36 e 60. Sempre começamos por 2. Pelo menos um deles, sendo par, sempre começamos por 2. Então, eu vou começar aqui pelo 2. Coloco 2 aqui. E aí, vamos fazer a divisão, ó. 24 divididos por 2, pessoal, pensa na metade, sempre divisão por 2. Então, metade de 24, 12. Coloco aqui. 36 divididos por 2, mesma coisa. Metade de 36, 18. Metade de 60, 30. Ok. Ó, 12, 18 e 30 também divide por 2 novamente. Então, continuamos. Metade é 6 aqui de 12. Metade de 18, 9. Metade de 30, 15. Agora, reparem no seguinte, ó. O único aqui que vai dividir por 2 ainda é o 6. E ainda você continua por 2. Até que nenhum deles aqui divida mais por 2. Então, eu vou colocar aqui o 2. Aí, nós temos metade de 6, 3. O 9 eu vou baixar. E o 15 também, porque não dá a divisão exata. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou olhar aqui, ó. Eu tenho 3, 9 e 15. Dividem por 2? Não. Eu já sei que não divide mais. Então, eu vou pro próximo primo, ó. O próximo aqui é o 3. Então, eu coloco aqui. Ah, eu não posso pular lá pro 5, tá? Detalhe. Não dá, porque, ó. Eu tenho 15, divide por 5, mas não pode pular. Então, tem que ir na sequência. 3 divididos por 3 dá 1. 9 por 3 vai dar 3. 15 por 3 vai dar 5. Ainda tem o 3 que divide ainda por 3. Então, continua ainda. O 1, baixei. O 3 por 3 vai dar 1. E o 5 não divide. Baixo o E. O próximo primo é o 5, tá? Não divide mais por 3. Então, eu coloco aqui o 5. Então, o 1 baixei, o 1 baixei. E 5 por 5 vai dar 1. Quando a gente tem 1, 1 e 1 terminou. Bom, lembrando do mínimo múltiplo comum. O que nós faríamos aqui? Nós multiplicaríamos todos esses valores. E aí, seria o mínimo múltiplo comum entre 24, 36 e 60. Mas nós queremos o máximo divisor comum. 24, 36 e 60 dividem ao mesmo tempo pelo 2. Eu vou fazer um círculo aqui nesse 2 pra marcar ele. O 12, o 18 e o 30 também dividem ao mesmo tempo pelo 2. Então, reparem que todos eles dividiram por 2. Todos eles dividiram por 2. Agora, o 6, o 9 e o 15. Ó, só o 6 dividiu por 2. O 9 e o 15 não. Então, não circula ele. O 3, o 9 e o 15 dividiram ao mesmo tempo pelo 3. Então, eu vou circular ele também. O 1, o 3 e o 5 não. O 1, o 1 e o 5 não. E quando chegou no 1 e o 1, acabou. Agora, eu vou colocar na forma fatorada. Então, a gente tem 2 ao quadrado vezes 3. Essa é a forma fatorada. 2 ao quadrado vezes 3 é o máximo divisor comum. Entre 24, 36 e 60. 4 vezes 3, 12. Então, tá aqui. Essa é a diferença do mínimo múltiplo comum para o máximo divisor comum. Então, a resposta é 12. Se você gostou, segue para mais dicas.